Constituto, eu estou ensinando a vocês como alterar o IP do seu roteador de link Certo? Mas esse vídeo serve para quem tem roteadores de outra marca, tp-link, entre outros Primeiramente nós iremos entrar no nosso navegador Vou estar utilizando o Google Chrome, mas vocês podem estar utilizando qualquer outro tipo de navegador E vamos aqui, ó Na base de pesquisa eu vou colocar o IP, certo? 6192.169.0.1 Para vocês saberem o IP de vocês, basta vocês olharem debaixo do seu roteador em uma etiquetinha branca Certo? Nesse etiquetinha branca irá ter todas as informações do seu roteador Certo? Vamos esperar carregar, irá aparecer a autenticação obrigatória No meu é só o admin e a senha em branco Mas no seu pode ser que seja admin no usuário e a senha em admin, certo? Aí vocês dão uma olhada nessa etiquetinha branca que eu estou falando, certo? Aí vocês vêm aqui, ó, e fazer login Certo? Após entrarmos nas configurações do link Nós vamos vir aqui, ó, em LAN Esse lado esquerdo aqui, ó, LAN Debaixo do LAN E nós vamos vir aqui, ó, IP address, certo? E esse daqui é o IP, ó Dá para vocês perceberem aqui, ó E o mesmo IP que eu coloquei aqui na barra de pesquisa Aqui nós vamos alterar, certo? Aqui eu quero que seja Vocês alterem aí do seu roteador, certo? Vou colocar aqui 192.168.0 Vou deixar o zero só Vou deixar dessa forma E nós vamos vir aqui, ó, em aplicar Certo? Eu estou pausando Porque está demorando um pouco para carregar E eu não quero que o vídeo fique muito longo, certo? Mas é só vocês virem aplicar E é necessário que o seu roteador seja reiniciado Aí vocês só, basta vocês clicar aqui, ó Continue Certo? O seu roteador irá ser reiniciado automaticamente E assim que ele ser iniciado Ele já vai iniciar com o novo IP Então você já consegue acessar as configurações do roteador Com o novo IP que você irá colocar Certo? E é basicamente isso, pessoal O vídeo é um vídeo bem simples e bem eficaz Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal E qualquer dúvida pode deixar aqui no bloco dos comentários Que eu vou responder assim que possível E até o próximo vídeo